Comprar na Colômbia já é bom quando tem ponta de estoque melhor ainda. Eu acho ótimo, porque sempre que tem ponta de estoque na Colômbia, eu venho pra dar essa notícia pra você. Então imagine, você comprar por R$ 9,90 algumas peças que nós vamos ver juntinhos agora. Olha, camisa, fio tinto, manga curta ou manga longa, tem várias cores, você vai escolher R$ 9,90. É ponta de estoque em algumas lojas que já já eu vou dizer quais são. Essa caixa aqui com três camisetas, R$ 9,90. A caixa com as três camisetas, pra cá tem mais, tem bermuda por R$ 9,90, tem apolo por R$ 9,90. É a ponta de estoque em algumas lojas da Colômbia, que já já eu vou dizer quais são. Agora fora isso, eles tem camisa social, tem calça de saja, calça social, tem paletó, tem terno também. Eu vou passar o preço do terno, olha, microfibra tem com precinho ótimo, tem também o gabardine ou tropical R$ 99,90. É a ponta de estoque, olha, acima de R$ 100,00 em três vezes, acima de R$ 150,00 em cinco vezes e eles aceitam todos os cartões. Aí você deve estar curiosíssimo, falando, Jane, mas onde é que é essa ponta de estoque da Colômbia? Anote aí, ó, de segunda a sábado, das 10h da manhã até as 10h da noite. Essa ponta de estoque é para as seguintes lojas, da Rua São Bento 67, do Polishop em Guarulhos, que é aqui onde eu estou gravando, ou na Alameda Santo Amaro 330, o telefone é 209-5471, é uma ponta de estoque que não dá para perder.